Olá pessoal, tudo bem? E nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre o que é indicador, o que é meta, o que é índice de controle, índice de verificação ou indicador de controle, indicador de verificação e falar um pouquinho sobre programa de metas e méritos para você que trabalha no segmento de segurança, no segmento de facilities, isso aqui é um início de um amadurecimento da empresa, da gestão da empresa, instituir um programa de metas e méritos, além disso mostra a empresa pensando estrategicamente, porque a partir do momento que você estabelece metas e quer remunerar variavelmente conforme a performance, um amadurecimento não só da organização, mas das pessoas, da equipe, a equipe precisa buscar o seu autodesenvolvimento e também mostra que a empresa está pensando estrategicamente. Bom, então o que é uma meta? Meta é um alvo a ser perseguido e atingido, então quando a gente fala de ser perseguido, meta ser algo que é perseguido, é algo que as pessoas precisam acompanhar. Para você atingir uma meta, você precisa ter disciplina de acompanhamento. Acompanhar o que? Um determinado indicador, um determinado objetivo gerencial, um determinado valor, um determinado prazo. Então quando a gente pensa em uma empresa de segurança eletrônica, por exemplo, você tem de repente um projeto especial, de alta complexidade, aí você define um prazo, a sua meta é concluir esse projeto até dezembro. Então a meta, o alvo da pessoa, do colaborador, daquela equipe ou daquele departamento é perseguir o prazo de conclusão que foi definido como dezembro. Então isso é uma meta, tá? E só que esse prazo é possível atingi-lo caso sejam instituídas melhores práticas, seja pensando aí nesse exemplo que nós demos de projeto, alguma metodologia para tirar os backlogs, como método Scrum, que são um dos métodos ágeis. É possível? Bom, é possível. Então se é possível, é interessante ser uma meta, porque a meta também, ela não pode ser impossível, porque senão, ao invés dessa meta ser motivadora, motivar a equipe a buscar um novo desafio, mostrar à equipe que o cumprimento dessa meta vai torná-lo aí um profissional melhor, essa meta pode desanimá-lo caso ela seja impossível de ser alcançada. E aí muitas vezes na cabeça da pessoa, o ser ou não atingido está muito dentro dos limites daquilo que ela enxerga. Então aqui também é importante, quando você faz a definição de uma meta, esse gestor que estabeleceu a meta, não, ele não é que ele deve dar o caminho pronto, mas ele deve acompanhar, fazer reuniões de acompanhamento para demonstrar se as pessoas estão no caminho ou não e se elas estão caminhando para atingir ou não aquela meta. E se ela demonstrar que não está no caminho de atingir a meta, esse gestor tem por obrigação contribuir para as soluções para que as pessoas consigam. Se não, a meta que ele colocou também é uma meta impossível, né? Então deve-se buscar o benchmark no mercado, a formação distinta, o envolvimento da equipe, né? Claro que toda meta também, mesmo que ela é instituída pela autodireção, os gerentes precisam desdobrar esse prazo, no exemplo que nós demos, para a equipe toda. Então esse gerente tem um papel, esse coordenador tem um papel fundamental aqui de desdobrar essa performance que cada um da equipe precisa ter para cumprir, por exemplo, esse projeto de segurança eletrônica até dezembro, tá? Então a meta, ela é constituída de três partes. Então tem um objetivo gerencial, ou seja, o que nós colocamos, né? Cumprir um projeto de segurança eletrônica, instalando lá as câmeras, o CFTV, o gerador de névoa, até dezembro. Tem um valor, então quantas câmeras? Ó, são cem câmeras, são dez canhões de névoa, são três centrais de alarme, pensando em segurança patrimonial, né? Um objetivo gerencial, aumentar o EBITDA em 1% até dezembro, e aí esse 1% ele representa quanto em dinheiro, e aí até dezembro a gente já colocou um prazo e isso ser desdobrado para as equipes, né? Então obrigatoriamente uma meta tem que ter essas três partes, essas três partes. Tem que ter um objetivo gerencial, ou seja, um indicador, tem que ter um valor e tem que ter um prazo. Se não tiver essas três coisas, não é uma meta, tá? Então isso é muito importante a gente definir. A gente trouxe aqui o método SMART, para também facilitar a instituição dessas metas, né? É importante aí para definir a meta. Então o que é o S do SMART? O S do SMART significa, está em inglês, né? Deve ser a meta, ela tem que ser específica. Ao invés de apenas uma nova sede, por exemplo, né? Quando você utiliza o método SMART para estabelecimento de metas, você define claramente construir a sede própria com X salas, lembra lá? A é o objetivo gerencial, N galpões no local Z, projeto de tal pessoa, ou seja, aqui a gente estabeleceu um objetivo gerencial, aí a gente tem que colocar até um orçamento para isso e qual é o prazo para que a gente estabeleça a meta de construir a nossa sede própria, utilizando a metodologia SMART, tá bom? A meta, ela deve ser mensurável. Então, para você não se perder entre objetivo gerencial, valor e prazo, é só você seguir o SMART. Então ela é específica, então a gente colocou aqui a nova sede, mensurável. Baixo custo, não é colocar com baixo custo, não. Ao custo máximo de 250 mil. Então perceba, voltando, nós estabelecemos um objetivo gerencial, que é construir a nova sede com um valor máximo de 250 mil. Então ela é específica e mensurável, perfeito? Aí nós temos aqui, deve ser atingível, possível de realizar, ainda que represente um desafio. E aí a gente, dentro, quando a gente tem o A do SMART, a gente estabeleceu aqui um prazo, né? Tem que estabelecer um prazo, então colocar, por exemplo, um ano. Quando a gente fala de valor lá no M, né? De valor de 250 mil, isso também tem que ser, esse valor tem que ser atingível, senão, a gente não tem aí uma meta claramente definida, tá? Então tem que ser atingível pra motivar a equipe a esse desafio e não desmotivar. E óbvio, pra isso, é importante o acompanhamento. Deve ser relevante. Então, o que que é isso? É importante para a empresa, tem que estar alinhada com os valores, com a sua visão. Então, lembro, por isso que a gente colocou lá na primeira videoaula, pessoal, na apresentação do curso, pra você que não viu, é muito importante que você veja essa videoaula. Mesmo na apresentação, a gente vai aprofundar isso em outras. É importante que você tenha um planejamento estratégico pra definição de metas, né? De um programa de metas. Porque tem que verificar se aquilo que você se prontificou a entregar, está sendo entregue, né? Ao seu cliente, que é a sua visão. E se você, pra isso, não tá abrindo mão dos valores, dos princípios, nos quais você estabeleceu pra empresa. Eu tenho outras videoaulas que a gente colocou no canal, que a gente fala, né? Missão, visão e valores. Não é simplesmente algo bonito, escrito, que pode ser adesivado, que eu coloco no meu caderninho. Isso aqui é o que norteia todo o futuro da sua empresa, né? Bom, a gente falando aqui, então, do T, do SMART, que é o temporal. Ou seja, deve existir uma data limite pra atingir. Tem que ter um prazo. Então, pessoal, se vocês lembrarem do SMART, quando forem estabelecer uma meta, vocês obrigatoriamente passarão por essas três partes. Por um objetivo gerencial, por um valor e por um prazo. E aí, estarão estabelecendo metas que realmente estão dentro de um conceito do que é uma meta. E não um objetivo. E não outra coisa que não seja uma meta, tá bom? Agora, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os indicadores, né? De controle e de verificação. Por que que isso é importante? Porque se você... Pra você estabelecer uma meta, você tem que ter indicadores bem definidos na sua empresa. E aí, a gente, pra estabelecer meta, é importante que você defina indicadores de controle e indicadores de verificação. Então, vamos lá ao conceito e aí a gente exemplifica. Então, indicador de controle é o resultado final de um produto ou processo. Então, a gente coloca lá, indicador de controle, por exemplo, pra exemplificar indicador de controle, reduzir o absenteísmo. Então, hoje a gente tem o absenteísmo de 3.1, reduzir para 2,5%. Tá bom? Esse é o indicador de controle. Aí, indicador de verificação. O indicador de verificação, ele vai ser a métrica de suporte. É o que vai garantir o alcance do seu indicador de controle. Então, o indicador que nós temos de controle, reduzir o absenteísmo de 3.1 para 2,5%, que nós colocamos. O que que isso... Qual que seria o indicador de verificação? Quantidade de demissões. É um indicador de verificação. Por quê? Porque é um indicador que influencia no turnover, que foi o que nós demos de exemplo, né? A quantidade de admissões, a mesma coisa, né? Então, influencia. Ou você pode colocar a certidão, né? Do CAGED, que é, por exemplo, a quantidade de admitidos e demitidos, né? Você também pode colocar como indicador de verificação. Então, ele vai garantir se você está cumprindo ou não o indicador de controle. Então, aqui tem um exemplo, ó. Sua meta de vendas foi projetada com um custo médio por conversão no seu e-commerce. Então, supondo que você tem uma empresa de segurança eletrônica, você tem um e-commerce que vende produtos. Ou seja, o valor investido em mídia dividido pelo total de vendas. Então, você gastou mil reais de marketing e divide pelo total do que você vendeu. Esse é o seu indicador. Este custo médio por conversão será o seu indicador de verificação. Quando houver uma anomalia no seu indicador de controle, você poderá fazer um drill down, ou seja, um aprofundamento, para entender quais foram os indicadores de verificação que impactaram o seu resultado final. Então, a gente está falando aqui que foi criado um e-commerce na sua empresa de segurança eletrônica e você vende lá câmeras, sensores e tal. Então, vender 10 mil reais de sensores, 5 mil reais de câmeras. Esse é o seu item de controle. É a sua meta global. Por que você tem esses dois indicadores de controle? Porque você tem uma meta global de vender 50 mil. Aí, você cria um item de verificação, que é, pô, para vender câmera, eu estou pagando aqui, estou impulsionando as publicações. 100 reais por mês em câmera e 100 reais por mês em sensores. Então, significa que você vai dividir 100 reais pelos mil que você tem que vender de sensor, 100 reais por 5 mil que é o que você tem que vender de câmera. Agora, você vai ter um indicador de verificação médio. Então, para você conseguir atingir sua meta, vender lá os 10 mil reais, você tem que ter um indicador médio de verificação. Quando você atingir, você sabe que se você vender 5 mil reais por mês, no final do ano, você vai atingir a sua meta, certo? Então, se você estiver vendendo, você está vendendo aí mil reais, você sabe que a sua conversão não está adequada ainda para você entregar o resultado. Ou seja, vamos exemplificar aqui no próximo slide, que vocês vão entender melhor o que é um item de controle e o item de verificação. Mas, onde eu quero chegar com esse exemplo? É que o item de verificação, se você tiver algo que contribua para você não atingir a meta, você tem que checar o item de verificação. É importante que você estabeleça, no cumprimento de uma meta, três indicadores de controle no máximo, e no máximo, três indicadores de verificação em cada um deles. Porque senão você fica com muita coisa para acompanhar, muita coisa para agir e não consegue entregar. Então, o índice de controle, aqui um exemplo, aumentar em 10% o volume de vendas do produto em X, em 10 mil reais em três meses. Esse é o item de controle. O item de verificação, você vai ver o custo médio por conversão nesse seu e-commerce de segurança eletrônica, por exemplo. Para ver se você está ou não cumprindo a meta ao longo, no final do ano, em três meses, você vai cumprir a meta ou não. Aí você vai acompanhando semana a semana essa conversão. Se ela está aumentando, ótimo, vai contribuir para a meta. Está diminuindo, aí não vai. Vamos pegar o book, que eu acho que é mais fácil para a gente poder entender na próxima videoaula. Vou dar aqui um outro exemplo. Você tem lá as suas perdas operacionais na sua empresa. Você tem lá um volume de excedentes e sobras de efetivo. Isso representa 1% do efetivo. Por má gestão desse efetivo todo, má gestão de faltas. E aí você estabelece, você coloca lá, índice de indicador de controle. Você coloca entregar perdas operacionais de até 300 mil reais no ano. E aí o que você faz? Você divide isso por 12 e você vai ter a sua meta mensal. Aí você cria itens de verificação. Primeiro você tem que saber uma pessoa sobrando no seu efetivo, um dia, quanto ela custa? Ela custa 112 reais por dia. Tá bom, então o seu item de verificação, uma, né? Para você atingir aquela meta de 25 mil reais por mês, para que no final do ano você entregue os 300 mil, menos de 300 mil, você pode ter 25 mil no ano. Então se você tiver uma um dia, você tem lá 118 reais, 112 reais o dia que nós fizemos a conta, né? Então com isso você vai dividir os 25 mil dividido por 30. Você vai ter o quanto você pode perder por dia. Então você pode perder lá 800 reais por dia. E aí você vai criar um item de verificação. Quantidade de excedentes e sobras diárias. Aí vamos supor, você vai acompanhando lá 5, 8 e o quanto isso custou. 5 vezes 112, 8 vezes 112. Se de repente você tem lá como item de controle, entregar 25 mil reais por mês no máximo em perdas operacionais, com sobras e excedentes. Então é 25 mil e indicador de controle. E aí você vai controlar, você vai criar um indicador de verificação, que é quantas pessoas estão sobrando e excedendo dia após dia. E transformar isso em finanças, em dinheiro. E aí comparar se você está indo semana a semana ao encontro da sua meta mensal. Tá bom? Bom pessoal, é um pouco, não é algo tão simples, né? Mas aos poucos vai pegando, sugiro que vocês façam leituras complementares dos indicadores de controle, dos indicadores de verificação, para que vocês tenham esse conceito muito bem estabelecido e também o que é meta, né? Tem que ter aquelas três premissas que a gente falou, para que você consiga evoluir aqui, né? Nessas nossas próximas videoaulas, com bastante consistência. Se ficou alguma dúvida, é importante que haja uma leitura complementar, para que você consiga ter consistência e entenda perfeitamente daqui em diante, tá? E você consiga estabelecer isso. Óbvio que se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição, a gente quer contribuir com as empresas, com as pessoas. Estamos à disposição também para ajudar, tá bom? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, até mais!